Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Estou de volta para dar uma dica para você de como editar um template. Antes disso, convido você para se inscrever no canal Helio Reis, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Muito obrigado aos mais de 1600 inscritos no canal. Dê uma olhada lá, aqui no canal. Clicando aqui em surdo, você vai ver um pouquinho da história aqui do canal e se inscreva, comente, deixe seu like, deslike, enfim, participe. E se você quiser continuar vendo vídeos tutoriais com dicas de edição de templates em After Effects, Adobe Premiere e Sony Vegas, se inscreva aqui no canal Foto em Branco Tutoriais, são mais de 700 vídeos para você aqui, pode dar uma olhada a quantidade de vídeo, creio que alguma dessas coisas possa te ajudar. E também dá uma dica super rápida aqui, este microfone aqui de lapela para smartphone e iPhone com cabo de 6 metros, muito bom mesmo, com preço promocional. E também microfone de lapela duplo para iPhone e também smartphone. Porém, este aqui você vai ganhar um de brinde, um adaptador para as câmeras de câmera DSLR, tá bom? E também temos aqui um microfone direcional compatível em várias ou qualquer equipamento com conexão P2 3.5mm. Temos outras sugestões aqui, por exemplo, temos transições para Adobe Premiere CC 2017. Temos também slideshow aqui para o Adobe Premiere CC 2018. Temos outras para CC 2018 também, slideshow para o Adobe Premiere. Temos também para o Adobe Premiere CC 2017 ou superior para slideshow também, como você pode ver aqui. Também alguns para você trabalhar com fotografia, para estar utilizando o Lighton, o presets para o Lighton, como você pode ver isso aqui. Temos também para o tema de BB, 300 presets profissionais aqui também para o Lighton. Temos mais de 600 e também tem outros, vários outros presets também. Tem umas duas dezenas de presets e outras coisas, motion títulos, shapes, temos texto em PSD, texto para Adobe Premiere CC 2018, transições, enfim, trilhas e efeitos sonoros, introdução de futebol, jornalismo romântico também, enfim, tem uma gama muito grande e também slideshow editor para PowerPoint, são os slideshow assim mais voltado para a empresa, íconos e tantas outras coisas que você pode conferir no link da descrição desse vídeo. Rota aqui embaixo aqui ó, você vai ver 10 abas, tá vendo? 10 abas, clicou, em próximo, tá vendo? Você vai ver a quantidade de coisa. Então, se você trabalha com edição de vídeo ou de foto, dê uma olhada aí, certamente vai encontrar alguma coisa que possa lhe ajudar. Neste vídeo, vou dar mais uma dica como editar este template aqui para o Adobe Premiere CC 2018, tá bom? É, não precisa de plugin e destaco novamente, não está incluso o áudio, trilha sonora, fontes, né? Tampouco o suporte para edição e utilização do mesmo, tá bom? É muito importante destacar assim, porque eu sei que tem muitas pessoas, né? Que assim como eu, estão, né? Aprendendo e tem alguma dificuldade e muitas pessoas pensam assim, ah, vou ali baixar, comprar, sei lá, um template e vai vim com fonte, ah, trilha sonora, não. É inviável você estar adquirindo um template, né? Está vindo áudio, porque existe questão de, você tem que pagar uma anuidade, enfim, para direitos autorais, fazer por execução, beleza? Mas bora lá, eu vou fazer o seguinte, você baixa o arquivo, botão direito, extrair, aqui ó, tem até um link da fonte, né? Você vai copiar esse link aqui e tal, é ó, fonte roboto, né? E procura essa fonte, aí você tem instalado o CC 2018, o Adobe Premiere, você vem aqui, ó, e executa isso daqui, ó, não sei, vai ter somente esse arquivo, por que tem esse arquivo? Na hora que eu cliquei, já converteu, né? Cliquei duas vezes, converteu esse novo arquivo aqui, ó, tá bom? Abriu dessa forma aqui, do jeito que está aqui, ó, certo? E... Eu vou, eu apenas coloquei uma pasta aqui, ó, com algumas fotos, mas, e a dica é a mesma que eu faço para o After Effects. Você tem a opção de editar por aqui, ó, clicando duas vezes, descobrindo, né? Que no caso aqui é shot, né? Shot, que é, é, significa as fotos, né? Ou então, você pode vir aqui, ó, em editar, tá vendo? 01, edit, onde você vai ter o short e o texto, certo? É o short, como diz a imagem, então, 1 até, são quantas imagens aqui? São 24 imagens, tá bom? Ou vídeo também, pode ser vídeo. E texto temos 1, até quando? Até 12, certo? Então, eu vou mostrar alguns aqui, do 1 ao 4, mais ou menos. Cliquei duas vezes, pega a sua fotografia ali, que você quiser, ou pode ser vídeo, seu, seu cliente, sei lá. Vou dar uma olhada aqui, não... Essa aqui. Opa, desculpe, o que eu fiz aqui, hein? Besteira. Aqui, né? É isso aqui? Não, não é não. Ah, pode ser essa. Tá vendo, não? Trazer até aqui, você vê que a imagem é pequenininha, eu vou aqui em Efect Contra, para aumentar a escala, aqui a imagem é muito ruim, né? Vou lá para o... O short 2. Fica duas vezes, o mesmo esquema, né? Vou procurar uma foto aqui. Espera aí, um pouquinho. Vou pegar uma foto aqui. Não sei, cadê aquela foto primeira que eu peguei, aquela mais... Estou mais amarelada. Seleciona, ela vê que minha foto é pouca, né? Qualidade, né? Pequena. Efect Contra, somente aumentar a escala, né? Quando você pega uma foto, assim, já com boa qualidade, não precisa ser... Aumentar a escala, né? Isso é óbvio. Certo? Vamos para o outro, vamos para o terceiro. Terceiro. Vou procurar uma fotografia aqui, eu não sei, cadê aquela foto que eu achei, muito bonita, mas... Enfim. Não sei, cadê? Se essa é essa aqui? Tá bem, não, não, não. Essa daqui, ó. É a 20, mais... Caramba, hein? É a 20, né? Esta. Não, errei. O que é? Ah, é 21. Vou deletar aqui, é a 21. Achei muito bonita essa foto aqui. Colocar ela aqui vai dar um... Para você ver. Aqui na Efect Control, vou aumentar a escala aqui. E lembrando que você pode mudar a posição. Você seleciona aqui, ó. Tá vendo? Que é do lado da Emotion, você pode mover manualmente, posicionar onde você quiser. Certo? Vou voltar aqui, ó. Olha só. Tá vendo aí? As fotos. Aí se você quiser posicionar, é como eu mostrei de você agora. Tá vendo aí? Vem que a segunda foto 2 não tá posicionada, tá vendo? Então vou procurar a foto 2 aqui, cadê? Foto 2. Duas vezes. Olha só. E vou aqui, ó. Efect Control. Vou selecionar aqui, ó. Aí vou procurar uma posição por aqui, assim. Só um exemplo. Vou olhar. Tá vendo lá? Ah, eu posso diminuir um pouquinho também. Eu posso selecionar aqui, ó. Seleciona. E, ó. Diminui também. Certo? Vou colocar aqui, ó. Se você quiser. Tá vendo? Então aí é você que sabe. Tranquilo? Você coloca o jeito que você quiser aí. Claro. Respeitando os frames lá, né? Tem um frame, tem uma mordura e tal. Respeita isso aí. E vamos para o texto, por exemplo. As fotos são 20 e quantas fotos que eu falei? São 20 e... 24. 24 fotos, certo? E como serve para todos, vamos para o texto. Expandiu o texto 1 ao 12. Clica duas vezes. E você vai escrever seu texto aqui, ó. Certo? Deixa eu aumentar aqui um... Problema que esse aqui está travando, hein? Quase travou tudo aqui. Vou pegar a ferramenta de texto. Vou aqui, ó. Tá vendo? Canal. Hélio. Reis. Opa. Calma aí. Isso aqui fica bem melhor, né? Aqui eu travou um pouquinho aqui. Eu achei que até aqui ia... É... Dar problema. Texto 2. Clica duas vezes aqui, ó. Meu mouse aqui, segue na hora, né? Aqui é a cor. Tá vendo? Aqui você vai fazer alteração nas cores aqui, ó. Se você quiser. Precisa de mostrar no outro. Mas é... Olha só. Se você voltar, ó. Para carregar, tá vendo lá? Voltar ali novamente. Isso. Vamos aqui. Podemos selecionar a ferramenta de texto aqui, ó. E colocar aqui, por exemplo... Isso. Opa. Desculpe. História. Qualquer slide show mesmo. Slide. Show. Só um exemplo. Tá vendo? Fechou. Olha só. Tá vendo lá? Um, dois, né? Então, por que você vai alterar ação dos textos aqui? Tá certo? Faz a alteração dos seus textos. Aqui pode ter algumas coisas aqui. Ajuste minha lei e tal, né? Cor, mate. Enfim, das coisas que você quiser. Por exemplo, vamos alterar aqui, ó. E vai observando o que altera e o que não altera. Tá vendo? Lá no caso é a frame. Veja lá a frame, ó. Veja só. A frame lá. Quer ver? Fica duas vezes. Olha, observa. Então, você pode ir explorando. Olha, vou colocar amarelo. Você vai fazendo a mudança. Tá vendo lá? Isso aqui, aí o que é isso aqui? De repente, é o mesmo que eu mostrei pra você aquela hora. Aquela tagem aqui, ó. Vamos ver? Certo? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Você procura se tem mais alguma coisa. Aparentemente, não tem. Duas vezes. Né? E o texto aqui. Aqui, basicamente, eu já terminei, viu? Eu tô só apenas observando, explorando um pouco o template junto com você. E já mostrando pra você. Ah, aqui é a parte ali do, do, daqueles textos, né? Que você quiser escrever, tá vendo? Faça alteração aí e tal. Tô apenas explorando. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Vai explorar. Texto 2. Clico duas vezes. Certo. Clicando aqui, ó. Isso aqui é a escolha que eu mostrei pra você já. Aí, eu vou fazer o seguinte. Como todos eles são semelhantes do texto, não, não foi necessário. Por exemplo, você vai fazer texto 2, claro. Parte pra texto 2, texto 3. Vamos aqui. Texto 10, por exemplo. Clico duas vezes no texto 10. Pega a ferramenta aqui de texto. E, ó. Seleciona. Coloca lá projetos editáveis. Premiere. CC 2018. Tá vendo? Fechou. Vai procurar onde tá o 10 lá. Vai aparecer. Beleza? Aí, digamos, se você quer renderizar. É muito simples. É como eu faço. Não posso fechar aqui, ó. Deixar só o final render. Vendo? Final render. Vamos lá em Filer. Export. Média. O Ctrl mais M. Você vai selecionar o code de imagem. No caso aqui, ó. Se você quiser deixar MP4, deixa de forma aqui. H.264. Fala a alteração se você quiser. Aqui é o diretório. Clicou. Escolha o diretório. Renome. Se você quiser salvar. É clicar em exportar aqui, ó. Depende da configuração da sua máquina. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Tá bom? Mas presta atenção pelas versões. Certo? Esse aqui é pesado. Tá vendo? De 8 minutos vai demorar. Tá bom? Observe as versões que você tá utilizando em cada template, viu? Um template não tem como converter em versão anterior, não. É muito comum. As pessoas ficarem. Não, não tem como converter tal pra versão anterior. Não tem como. Nem pra anterior, nem pra superior. Tá bom? No final, fica desse jeito aqui, pessoal. E assim que você voltar com algumas dicas ainda de Premiere. E tem outras coisas. Muito Premiere que eu vou mostrar também. Tá bom? Além de efeitos também para o Premiere. Então, vou ficando por aqui. Espero que você de alguma forma tenha te ajudado. Como eu disse no início, se inscreva no canal Helio Reis. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aqui é um canal de notícias, vlogs e opinião. Deixe seu comentário. Deixe sua dica, sugestão. Deixe seu like, seu deslike. Enfim. Conheça um pouco do canal aqui, clicando em sobre. E se inscreva no canal, forte e banho em tutoriais. São mais de 700 vídeos. E também adquira o microfone da Boyle aqui. 6 metros de comprimento de cabo. Isso aqui é 1,5 metro, porém é duplo. Recebe um adaptador. Microfone direcional. E tantas outras templates aqui. Como eu disse, para o Adobe Premiere. CC 2016 e superior. Preset para o Lightroom. E muitas outras coisas aqui no canal. Como bastante motion tilt. Enfim, transições e outros nidos também. Então se inscrevam aí. Já já estou voltando com novidade para você. Um abraço. Até já.